Olá, eu sou o professor Antônio Márcio, sou professor de Física e de Inglês, estive durante quatro vezes na NASA, duas vezes no Space Camp em Huntsville, Alabama, depois na Space Conference em Houston, e é com enorme prazer que eu convido você para a nossa live esta semana do Instituto Alfa Lumen, em que vou falar com você, aluno da Olimpíada de Tecnologia, Olimpíada Avançada de Tecnologia. Vou mostrar para você como é que essa história aconteceu, como um professor do Sul de Minas chegou até a NASA e quais são as oportunidades que ela oferece, tanto para nós, educadores, quanto para vocês, alunos, como tirar melhor proveito do que elas disponibilizam hoje através de seus sites e através de seus projetos, especialmente projetos voltados na área de tecnologia. Obrigado!